Música Nossa primeira transmissão ao vivo aqui da Audi TV Sport Daqui a pouco eu estou entrando lá na Emoe Center para ver o jogo do Orlando Predators E aqui a gente está olhando, está vendo várias pessoas vindo, aqui é um sentimento, é bem movimentado E as pessoas estão olhando para mim, estão organizadas na minha cara, normal Mas eu também nem ligo para isso, porque aqui eu sou turista e eu vou aproveitar Aqui no fundo tem um hotel gigante, acho que não vai dar para ver tudo Mas a gente vai mostrando o que conseguir Depois tem que lembrar, Dair, que tem que mudar essa letra aqui, porque na câmera está mostrando o contrário Deixa eu ver se eu consigo pegar o fundo Estamos aqui novamente, eu sou o Francisco Encerrando mais uma transmissão exclusiva diretamente para a Audi TV Parou de gravar? Ah, não parou? Bom, desculpem a nossa falha, estamos terminando mais esse vídeo Até mais